Obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês todos. Eu queria falar um pouco de Big Data no Brasil, né? O que a gente está fazendo aqui, o que é que existe de Big Data? Bom, eu saí do mundo acadêmico para fundar esse centro de tecnologia em Big Data e a primeira coisa que eu fiz foi buscar talento no mercado brasileiro para trabalhar em Big Data. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi criar uma escola de verão de Big Data para ver se a gente conseguia atrair pesquisadores muito competentes, como vocês sabem, aqui no mercado brasileiro, especialmente na cidade do Rio, é super competitivo, a gente tem mais de 15 centros de pesquisa. Então, por que não trazer o talento norte, do nordeste, de fora do Brasil, né, aqui da América Latina e tentar trazê-lo para o Rio? Bom, a gente fez essa escola de Big Data esperando atrair 50, 60 pessoas e a gente teve 750 inscritos. Então, a gente entendeu que esse assunto de Big Data é muito importante, muito relevante para o Brasil. É muito relevante para áreas onde o Brasil foi muito atrasado durante muito tempo, a gente fala da telefonia, né, o Brasil é um país onde existem mais telefones celulares do que brasileiros. É um país de população jovem, então você imagina que um adulto tem, em média, 2,3 telefones celulares, né, por razões históricas, etc., a questão toda da telefonia fixa, dimensões continentais. Mas o mundo de oportunidade é enorme, então a gente recebeu muita gente para olhar essas coisas. Por quê? Porque essas tecnologias têm, como o Brian disse, uma capacidade de trazer eficiências para o seu negócio, trazer maneiras diferentes de gestão, produzir, e isso a gente vai falar daqui a pouquinho, novos produtos e novos serviços para que a gente possa vender. Eu trabalho no mundo industrial. O centro de pesquisa tem um foco muito voltado para o mundo de óleo e gás, que é um mundo de indústria, que é um mundo de máquinas, é um mundo onde máquinas fabricam dados, sensores, de todos os tipos, uma plataforma de petróleo tem, em média, 70 mil pontos diferentes de dados, produzindo dados de uma velocidade de segundos, que precisam ser processados para que essa plataforma funcione de maneira eficiente, de maneira econômica e de maneira segura. Esses projetos demandam um pessoal enorme e esses projetos têm o potencial de trazer melhorias incríveis para essa área de negócio. Quando a gente começou a contratar os brasileiros para isso, a gente descobriu que o brasileiro tem uma coisa que é muito curiosa e muito particular ao brasileiro, que é essa criatividade. E o trabalho em Big Data, ao contrário de Business Intelligence, onde a gente pensa nos dados que a gente vai usar, a gente põe eles todos quadradinhos, a gente absorve os dados, a gente transforma os dados, a gente carrega os dados e faz perguntas que estão pré-formatadinhas, no mundo de Big Data, essa criatividade dos brasileiros, essa flexibilidade é necessária e é muito oportuna. Então, a gente tem gerado resultados que são resultados que foram fazendo com que o centro de Big Data comece a trabalhar e ganhe uma relevância não só nesse mundo de óleo e gás, mas também no setor público. Então, um dos projetos que a gente está começando agora é o projeto com o Ministério do Planejamento, onde a gente vai criar lagos de dados. Como é que a gente trabalha com Big Data? A gente cria um repositório muito, muito grande, que a gente chama de Data Lake, o lago de dados, onde a gente coloca dados, como o Brian falou, dados que são estruturados, que são aqueles dados que vêm dos bancos de dados relacionais, dados que são desestruturados, que são dados como arquivos em Word, arquivos em Excel, que a gente tem gerado no mundo corporativo atualmente, e hoje em dia a gente gera mais dados desestruturados, dados estruturados, e dados que são gerados por essas máquinas, pelos sensores, pelos equipamentos, e a gente coloca eles todos dentro desse lago de dados e nós somos capazes, utilizando tecnologias, um portfólio de tecnologias, que nós temos disponíveis para a EMC através da nossa federação, através de uma das componentes da nossa federação, da Pivotal, a gente consegue fazer consultas e a gente consegue fazer previsão do que pode acontecer, previsões que levam à otimização dos nossos negócios, previsões que levam à eficiência para o negócio. O retorno, que seja na ordem de 250%, se você comparar com o retorno, quando a gente está falando de business intelligence. Uma pergunta que eu sempre recebo é, business intelligence vai morrer, Karen? Olha, eu acho que não. Ainda é uma ferramenta muito, mas ela é útil para um mundo que está ficando cada vez menor. A gente vive num mundo onde a gente gera quantidades cada vez maiores de dados, de maneira móvel, de maneira desestruturada e que precisa ser levada em conta. Hoje em dia, apenas 1% dos dados que nós geramos são analisados e são utilizados para qualquer propósito. O que nós não conseguiríamos fazer se a gente conseguisse analisar uma maior quantidade disso? E é isso que a gente tem focado. A gente tem projetos na área do setor público, a gente tem projetos na área de óleo e gás, no centro de pesquisa. Mas a AMC tem a AMC Consulting, a AMC Serviços, que faz e que tem gerado projetos de muito sucesso em outras áreas, nas áreas de finanças, nas áreas de saúde, na área bancária. E um caso que eu acho que é talvez o mais interessante da utilização de Big Data é a transformação que o Big Data realizou na área de segurança, na segurança da informação. Toda a segurança dos seus sistemas de informação, até muito recentemente, sempre foi concentrada nessa ideia de que a gente precisava segurar a nossa fronteira. A gente não pode deixar o nosso inimigo entrar. Hoje em dia, a gente entende que isso é quase que impossível. A gente precisa investir em garantir as nossas fronteiras, garantir a password, garantir firewalls, etc. Mas que as invasões são quase que impossíveis de serem controladas. Os vírus que estão sendo feitos e gerados ultimamente, eles são feitos num espaço de tempo muito pequeno onde é impossível, alguma coisa de horas, onde é impossível que a gente se proteja. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso usando técnicas mais modernas de Big Data, onde a gente começa a entender o que está acontecendo dentro das nossas fronteiras. Quais são os comportamentos? Será que um usuário está se comportando da maneira com que a gente espera? Será que aquilo é normal? Será que aquilo não? A gente consegue fazer isso com isso, entender os ataques, seguir os atacantes e aprender com eles. Porque as técnicas de Big Data são fundamentalmente técnicas de aprendizado de máquina, aprendizado automático. A gente aprende com isso e a gente consegue proteger melhor. Então, segurança é uma das fronteiras do Big Data, é uma das fronteiras da pesquisa em Big Data e é uma das áreas que a gente está muito interessado e olhando e trabalhando fortemente aqui no Brasil. Segurança da informação, segurança dos sistemas e proteção desse tipo de sistemas. É uma área que eu convido vocês todos a conhecerem mais, é uma área que é fundamental. A gente acabou de estabelecer essa parceria com a Copiad para a gente documentar esses casos. Existem vários casos de sucesso, não só no Rio, não só no Brasil, mas na América Latina inteira, da utilização de Big Data em várias áreas de negócios. A Elayne vai estar trabalhando com a gente, essa primeira disciplina, eu acho que é a primeira de várias disciplinas da utilização de Big Data nos negócios, na gestão, no planejamento estratégico, enfim, na maneira como a gente olha os dados. Então, tchau. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti